Sabe em minha cara, machuque meu nariz, tem na minha boca mas não quero que me chame mais de baby Yes baby, oh baby, não faça isso mais não Faça o que quiser, pise no meu pé, deixa que me entende e nunca mais me chame não de baby Yes baby, oh baby, não faça isso mais não Eu lhe quero muito bem, mas isso não convém, só é para o seu bem que eu não quero que me chame mais de baby Yes baby, oh baby, não faça isso mais não Eu já me aborreci com as coisas que eu ouvi, até me arrependi de ter saído com você Oh baby, oh baby, não faça isso mais não Para resolver, não venha aborrecer, não quero mais me ver, é bom saber que eu não sou um baby Yes baby, oh baby, não faça isso mais não Eu não sou um baby, oh baby, não faça isso mais não Eu não sou um baby, oh baby, oh baby Obrigado.